Fala galera, sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Meu nome é José Antônio, sou professor de Física e nesse isolamento social estou resolvendo alguns exercícios para as turmas que eu estou trabalhando na instituição que eu trabalho. A gente está fazendo o ensino remoto nas atividades não presenciais e hoje eu vou resolver o exercício de número 31 do capítulo 18 do livro do Halliday, 9ª edição. Ele pergunta qual é a massa de vapor, já de cara, você já sabe qual é o objetivo do problema, vapor, qual é a massa de vapor a 100 graus Celsius, que deve ser misturado com 150 gramas de gelo no ponto de fusão, 0 graus Celsius, em um recipiente isolado termicamente para produzir água a 50 graus Celsius. Para solucionar esse problema eu devo partir do princípio de conservação de energia. Nesse caso aqui a energia se conserva, a energia térmica, porque o recipiente é isolado termicamente, então, conceitualmente eu tenho que o somatório dos calores é nulo, ou seja, o que o vapor perder de calor, ele vai perder para o gelo, e o que o gelo receber de calor, ele só vai receber do vapor. Então, vamos lá, nós vamos ter aqui uma transformação de fase, essa quantidade que nós não sabemos quanto é ainda, ela vai sair da fase vapor e vai primeiro mudar para a fase líquida, somente uma mudança de fase, um calor de mudança de fase, e ao mudar para a fase líquida, ele muda todo para a fase líquida a 100 graus Celsius. E essa fase líquida, ela vai, essa quantidade aqui de vapor que mudou para a fase líquida, ela vai passar de 100 graus Celsius, que é a temperatura inicial do líquido quando é transformado, e vai reduzir para 50 graus Celsius. Então, nessa quantidade de vapor aqui, ela sofre duas transformações, duas perdas de calor, uma para transformar de vapor para a água, e outra para reduzir a temperatura de água para a água, mas de 100 para 50. Já o gelo, ele sofre também uma transformação, as 150 gramas do gelo vai passar a 0 graus Celsius, vai passar para a água, mantém a massa, porque a mudança de fase não faz mudar a massa da substância, então ela vai sair de gelo a 0 graus Celsius, para a água a 0 graus Celsius, para isso ela tem que ganhar calor, receber calor e ela recebe o vapor, e depois eu vou ter água, 150 gramas de água a 0 graus Celsius, e ela vai ter que ganhar calor para chegar a 50 graus Celsius. Beleza? Então, temos o calor do vapor se transformando em água, mais o calor dessa quantidade de vapor que se transformou em água, eu vou usar a seta para indicar a mudança de fase, e eu vou indicar os dois pontos para falar que já mudou de fase, e aí vai só variar a temperatura. Mais o calor do gelo que se transforma em água, mais o calor do gelo já transformado em água. Isso tudo tem que ser zero. Não há outra mudança de fase, não há outra variação de temperatura, a não ser essas que eu mencionei. O calor de mudança de fase, ele é dado por massa vezes calor latente, então aqui por enquanto é só do vapor. Aqui, o calor, a equação que a gente utiliza para variação de temperatura é a MCΔT. Aqui já é a água, lembra? Essa aqui eu vou chamar de MV, que é a massa do vapor. Mudou de fase, mas a massa não muda. Essa aqui, MV, é o objetivo do problema, tá? Esse aqui é o objetivo do problema, eu não sei qual é. O calor latente de vaporização, a passagem de vapor para a água é conhecido. É 539 calorias por grama. Esse calor específico aqui é o calor específico da água. E a variação de temperatura é sempre final menos inicial. O final é 50. E o inicial é 100, que é o vapor transformado em água. Bom, vamos seguir aqui nessas outras duas parcelas, depois eu tenho que voltar para fazer mais uma interpretação aqui. Como aqui é a mudança de fase também, de gelo para a água, aqui vai ser massa do gelo, que multiplica o calor latente de fusão, mais massa de gelo, aqui o gelo virou água, mas a massa não mudou, vezes calor específico, vezes ΔT, é igual a zero. Pois bem, calor latente de fusão também é conhecido. tabelado, Halliday, ou acessem a internet, 79,5 calorias por grama. A massa do gelo foi fornecido, aqui também, aqui já virou água, então é o calor específico da água, e aqui é a variação de temperatura, que é a final menos inicial, que é zero. Aqui a unidade medida de variação de temperatura é grau Celsius, tá? Vou colocar aqui embaixo. Ok. Quase acabamos essa interpretação, por quê? Eu falei que o vapor, ele perde calor. e se na sua tabela não tiver no calor latente de vaporização o sinal, quando está indo do vapor para a água, essa fica por conta da sua interpretação, porque o vapor, ele perde calor. Aqui, quando a gente utiliza a equação MCΔT para a água, já variando sua temperatura, nós temos o sinal negativo que aparece de forma natural aqui com a variação da temperatura, ΔT, 50 menos 100 é negativo. Mas aqui, se na tabela não tiver o sinal negativo para a vaporização, vapor transformando em água, de estado gasoso para estado líquido, a interpretação fica por sua conta, eu vou colocar o sinal negativo aqui na frente. Tá? Então, beleza, agora, vamos substituir e vamos ver o resultado. Então, vai ficar dando sequência aqui, vou reescrever, massa menos, massa vapor, eu não sei, vezes 539, mais massa vapor, eu não sei, vezes calor específico, 1, vezes menos 50, mais massa do gelo, 150, vezes 79,5, mais massa do gelo, 150, vezes 1, vezes 50, isso é igual a zero. esses dois aqui, então, esse aqui fica menos 539, massa vapor, menos 50, massa vapor, somado, dá 589, massa vapor, que eu vou mudar de lado da igualdade, muda o sinal, então, fica 589, que multiplica a massa do vapor, é igual a esse produto, aqui, é 7500, eu já fiz a conta, não agora, já fiz antecipadamente, e esse produto aqui, desculpa, gente, esse produto aqui, é 7500, 11.925, 150 aqui, 150 aqui, 79,5 é maior que 50, então, esse produto aqui tem que ser maior, então, 11.925, é esse aqui, tá bom? Esse é o continho de calculadora, né? Resolvendo para a massa do vapor, soma desses dois, dá 19, 425, dividido por 589, isso aqui vai dar um valor aproximado de 32,9 gramas, tá? Ou seja, para eu misturar vapor com água, eles vão fazer a mesma variação de temperatura, vão sair de 0 para 50, vai sair de 100 para 50, eu preciso de 150 gramas de gelo, e apenas 32 gramas, e apenas 32 gramas, ou 33, né, aproximadamente, gramas de vapor, isso por quê? Isso porque o calor latente de vaporização é muito maior que o calor latente de fusão. Certinho, galera? Então é isso, muito obrigado, se tiver dúvida, coloque aí nos comentários. Um abraço, até mais, tchau.